E aí, amigos da Rede Globo, estamos mais uma vez aqui para curtir esse basquete. Tem os nossos comentaristas Zenã, Gordo, Edu, Boiola. Eu aqui sou o Samarinho e Evandro lá. Torcida? Torcida ali atrás. Minha mãe. Oi, mãe. O jogo está muito emocionante. Edmar foi para a sexta, não deu, Edu pegou rebote. Ronaldo de dois. E Edmar erra, o Paulo fica com o rebote. Paulo muito bem, estou comparando o Luiz Paulo, que arremessou. E é ponto. Ponto. Um, um e um ponto. Du com a bola. Estou comparando o Edmar. Edmar infiltrou, arremessou, caiu. E é ponto para o time de Edmar. Ha! Luiz Paulo faz, tocou para, tentou tocar rápido para Renatinho, que recupera. Dá o corpo para Ronaldo. Ui. Ha! Infiltração. E aí na bola está com o Renato. Tenta alguma saída, Ronaldo Marleone. Hoje. Doku é a melhor cerveja do Brasil. Tome Doku hoje. De dois. Um, dois pontos. Ah, não, estou filmando aqui, é o do Boiola. Opa. Opa. Faça a pose. Paulo de dois. No ar, fica com o, o, o. O bala do Renato ainda. Fez o gancho. E a bola fica com o Edmar. Finalmente. Edmar puxa, ele espalha marcando. Infiltração. Do Zacarias. De dois. E a bola do Dudu. Que lindo lance. A quininha resolve todos os seus problemas no ânus. Está com o problema no cu? Use a quininha. A quininha, saca? E a bola fica com o doado. Lindo lance. Mais um ponto. Três A. Luiz Paulo vai para a esquerda. Vai à direita. Tocou para a Paulo. Arremessou. Fiz a mala toda, mas ficou com duas. Boa bola. Luiz Paulo marcando. Parece uma perereca pulando. Quatro minutos de jogo já. Quatro minutos de jogo já. Ronaldo passou. Arremessou. Dois. De um, anta. É, de um. É, calma que eu não peguei. Paulo dando corpo ali para o Ronaldo. Tocou para o Luiz Paulo. Que devolveu. Lindo lance. Um. Mais um. Mais um. E a galera Valdelina. Valdemar com a bola. Infiltração. Não foi falta. Não foi falta. Eu acho que não. Da nele. Paulo com a bola. De um. Foi a bola, mas ficou com... Oh my goodness. Até inglês está saindo aqui agora. E o jogo está 5 a 3. Para quem? Informa o placar. Renato. 5 a 3. Ronaldo de dois. Bate no aro. E Luiz Paulo só protege a bola. Toco. Tá lá. Ronaldo na marcação. Passou para o Renato. Grande bola. De um. Bate no aro. Fica com o Renato. E arremessa novamente. E de marco a bola. E passa aqui pertinho da câmera. Ficou bem grande. Agora ficou pequenininho. Giro. Arremessou. Bate no aro. Fica com o Renato. 3 minutos do jogo. É o jogo. Vamos ver. Cachaçaria. Zacarias. Informa o placar certo. 5. Renato. 3. Ronaldo. Ok. Cachaçaria do Zacarias. Bebidas. Batidas. E ba... Que negação. Vodkas D2. Sempre à procura da batida perfeita. Paulo com a bola. Ficou com o Renato. Sai do garrafão. Inverteu para Luiz Paulo. Inverteu para Paulo. Puxa para a linha de 2. Dois em sua marcação. Infiltração. Tentou deixar... Fica com 2 e a cesta. 5x4. É isso? Você jura? Luiz Paulo arremessou. Tá lá. E aumenta a vantagem. Du com a bola. Ronaldo se movimenta sem marcar por Luiz Paulo. Ronaldo está voltando as quadras depois de um bom tempo. Edmar de 3... De 2. Ainda confundo. Verdão. Tocou para Luiz Paulo. E decidiu cadenciar o jogo. Eles estão cansados. Ficou com os minutos de jogo já, amigo? De 2. De 1. Porra do caralho. 7. 7 a 4 o jogo. Que foi, mano? Pra cá é 7. 7. Time do Renato. 4. Time do Edmar. E assim a gente vai variando os nomes, né? É mais fácil falar azul e verde, né, velho? É. Ficou com o Luiz Paulo agora, eu não vi isso. Um baixinho consegue pegar a bola. Inverteu grande bola do grande Renato. Eu tô filmando errado aqui, tô pensando de acompanhar, tá ligado? Sabe como é que é? Eu tava assim. É, os caras lá na quina. De 2! Renato, 8. Ronaldo, 5. Ronaldo. Esse jogo foi um oferecimento das Casas Bahia. Organizações Tabajara. Banco do Bradesco. Nossa, foi até extinto, já. Padaria do Luquini. Padaria do Luquini. Padaria do Luquini. Luquini. Pardo Paulo. Luquini. Vamos ver. E eu esqueci de filmar de novo, o cara daqui... Funerária Santa Maria. É, tô filmando aqui, só. Cara, eu só falo a bosta, meu. Mano, no cu. Caiu. Mais um tempo para os nossos patrocinadores. Itapuã Clube de Campo. Indiana Calçados. Alto Posto Trevo. E até o Ronaldo. 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 De dois. Luiz Paulo. Patinoaro fica com o Edmar. Cuida muito no... Com o Ronaldo. De dois. Nem chegou a bola. Infelizmente. Foi fora o tempo. Dez minutos. Onze minutos, Leonardo. Infiltração do Paulo fica com o Ronaldo. O Paulo chuta a trave. Olha só a parede de mar. De dois. De dois. Acho que até nove. Depende do tamanho do arquivo. Aê, ó. O que é isso? Abre. O que é que é tipo? O Edmarco tá querendo tacar os ovos, né? Ele tá querendo tacar os ovos. Tacar os ovos, vai. Tacar os ovos. Tacar os ovos, vai. Vai. De um. Para um, é o Renato. Esse lance é um oferecimento da Cachaçaria dos Zacarias. Pode ser, tá? Pode ser, tá? Pode ser, tá? Pode ser, tá? Ronaldo. Não. Vai. Vai. É... Fred Mercury, prateado. É louco, bicho. Orra, bicho. Vai, do. Vai, do. Vai, do. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, do. Rhm. De dois! Um! Olha onde deu cabelo de cima! Foi quatorze minutos filmado! Esse tá certinho! Vai acabar! Chuta! Vai acabar! Aperta! Acabou! Acabou! Aperta! Acabou!